Música Estamos de volta com elas no Comando, hoje recebendo aqui para o último bloco de conversa Nazaré Carvalho e Magna Santana, duas figuras que tem história bacanésima no rádio e claro, aprendendo aqui muito sobre o baúzinho de história da Nazaré Nazaré, você falava do seu grupo de WhatsApp, profissionais de estúdio Locutores de estúdio, mais ou menos isso E você ouve relatos de tristeza, de abandono, enfim Essa questão do mercado de trabalho é algo que tem deixado muito profissional excelentes profissionais, não só os novos, mas também os mais velhos que tem uma história bacana, que tem um profissionalismo assim muito apurado fora desse mercado E claro, a gente acaba vendo aí situações bem degradantes, histórias de depressão Deprimentes, tristes Essa é uma realidade que infelizmente vamos ter que vivenciar Já estamos vivenciando, mas que ela se alarga um pouco mais Eu, sinceramente, eu sou muito cética Eu não creio que isso vá melhorar Porque a metodologia dos proprietários de emissoras de rádio No nosso estado, não sei no país, que eu não tenho conhecimento mais profundo Mas no nosso estado, não favorece ao profissional do rádio Talvez a explicação esteja aí, né Marina? E Magna talvez saiba A explicação talvez esteja aí, né? Essa história de não se mais contratar Né? Sim Essa relação de trabalho tem modificado muito Muito Até em todas as outras categorias Essa reforma também está permitindo muitas mudanças nessa relação de trabalho E eu acho que no nosso caso específico, se a gente for falar do rádio E essa mudança, eu não sei o que eles dizem Nessa evolução, eu não sei até que ponto a gente chama isso de evolução De evolução De evolução Pois é, porque a gente ouve esse relato do Nazaré Que deixa a gente aqui, ó Só babando, encantada, pra quem ama, pra quem gosta do rádio Ouvir, sabe, tudo isso que ela está dizendo Como esse rádio bem cuidado, zeloso, com a informação Enfim, o trato com a notícia E era um programa de entretenimento, notícia Que as pessoas tinham o prazer de ligar o rádio e ouvir Se deliciavam, aprendiam, enfim E hoje, a gente vê toda a tecnologia que nós temos à mão E que tolhe muito nesse profissional E que acaba tolhendo e que aí nos limita Exato E aí vem também essa forma da relação de trabalho Sim Que aí nos fragiliza muito, né Nos deixa, e aí toda uma questão de quem De quem? Dos donos, dos veículos Sim, sim Eu acho que vem por aí É, e aí você fica como nessa história toda? Eu comecei com um colega nosso aqui quando eu cheguei Mas eu acho que ele não é rádio E aí ele me dizia o seguinte Que a gente, o profissional do rádio Ele precisa se qualificar Para poder continuar trabalhando Eu disse a ele Olha, eu quero lhe dizer o seguinte O profissional do rádio, ele se qualifica Sim Ele pode não ter diversificado as atividades profissionais dele Eu sou radialista, sou professor, como eu sou Sou radialista, sou professora Sou apresentadora de TV, não sei o que Magna dirige uma emissora Magna trabalha, lavenda, etc, etc Talvez ele tenha se acomodado Num aspecto só da apresentação do programa Da locução, da locução Daquilo Mas que ele se atualiza Ele se recicla Para ser um bom profissional O que eu acho, eu acho, eu tenho quase que certeza É a metodologia dos profissionais Sim Dos donos dos meios de comunicação Você não vai querer contratar Magna, Nazaré, Kátia Para ter uma carteira assinada Para ter todas as obrigações trabalhistas Quando você pode contratar a Maria Que ela vai vender uma cota de X Para poder pagar o salário dela E eu não terei E ainda vender para a emissora E a outra parte é para a emissora Eu não terei responsabilidade nenhuma Se ela vender, tem Se não vender, não tem Sim Quer dizer, isso é que é um destroço na nossa profissão Eu acho que o veneno, assim Aquelas gotinhas Vem através de ações dessa natureza É o repensar a postura de cada um É Passaria por isso Por isso que eu sou você Que eu sou cética Eu não acredito que haja esse repensar Sim, porque na verdade Não é nem só dos donos Mas dos próprios profissionais Claro Se submetem a esse tipo de conduta Eu acho que o que estavam ficando muitos Diante dessa dificuldade que hoje o país enfrenta De mercado, de economia Acaba muitas vezes se submetendo a isso Sim Que é uma violência Sim, uma violência Acaba Você até se violenta Por conta até disso De você ter que se submeter Mas às vezes para alguns é uma questão de sobrevivência Para muitos é sobrevivência Aliás, quem trabalha no rádio ganhando salário Porque a gente tem a história do piso Que ainda é muito pequeno O nosso piso é vergonhoso É o jornalista, a radioalista é vergonhoso Com o parado O nosso jornalista é o segundo pior do país Perdemos, quer dizer Acho que é o segundo pior do país Acho que perdemos pro Acre Acho que pro Acre Mas aí ali pertinho tem um piso Quanto dobrado É Mais que dobrado Pelo amor de Deus Isso é ruim É a desvalorização Enfraquecendo o profissional E esse enfraquecimento chega ao sindicato Sim E aí é um repasse de fraquezas Um sindicato que não tem braços Para buscar, para ajudar, para tentar E para buscar apoio E aí você fica completamente dependente A mercê da vontade do dono da emissora Sim Foi o que a Magna disse E eu que preciso trabalhar Que preciso sobreviver Vou me submeter Eu vou vender Eu sinceramente Magna Não trabalharia no rádio de hoje dessa forma Porque eu não sei vender Também não Eu nunca soube vender Se eu tiver que ir para o departamento comercial para vender Se eu tivesse que ter ido Eu morreria de fome Dia desse alguém me chamou para fazer um programa Participar de um programa E eu tinha a cota Não sei o que aconteceu O meu amigo faz o seguinte Venda as cotas E me contrate Eu sou apresentadora Agora Eu não sei Venda as cotas Enquanto venderam em chão Exatamente Como é que ficaria essa relação? É difícil Não é? Então ao mesmo tempo em que Que independência você teria? Não tem independência Porque você vai com a pauta toda engessada Exato Eu me divertia no Jornal da Cidade Quando eu trabalhei por 20 anos Desde que estudante Porque eu ia lá com a maior liberdade do mundo Perguntar o que eu queria do meu jeito Então isso me dava muito tranquilidade Porque eu era uma funcionária lá Que não tinha Lógico O saudoso Antônio Carlos Tinha muita Nos dava muita tranquilidade Para trabalhar nesse sentido E isso era muito bacana O que mesmo talvez até não sendo E que isso é importante Eu acho que é o respeito Desse hoje Dos empresários Sim Que são dando Porque eles não necessariamente Precisam ser da área de comunicação Mas eles precisam respeitar a comunicação O grande problema da comunicação Não é esse respeito É que há uma vinculação muito forte Sempre foi assim Acho que na sua época O poder público era o grande pagador Dos veículos de comunicação Ou não era? Na minha época sim O poder público participava Mas ele não era o maior Ele era o dos E como eu disse a você As emissoras tinham sua linha Através de editorial Sim Então No editorial Elas faziam Todas as Conotações Definições Daquilo que ele achava Do poder público Direto Do poder executivo Poder legislativo Municipal Estadual Através do seu editorial E muitas vezes O editorial Dependendo às vezes Do que era dito Ele era de certa forma Boicotado Com verbas do Estado Sim Mas isso criava Uma repulsa No comércio Que revidava Com mais apoio Olha que maravilha Entendeu? Isso é muito interessante Isso era fantástico Hoje o poder público Cede Exato As pressões Para não viver Na pauta Todos os dias Negativamente Todos os dias Houve um retrocesso Moral Ético Sei lá O que foi que aconteceu Que interessante E a sociedade Sair em defesa Esse apoio Lembra-me Porque ele queria Olha Tinha uma loja Que era uma loja Que era P. Franco e Companhia Seu Francisco Pimentão Era no calçadão Da João Pessoa Que era a rua João Pessoa Transformou-se Calçadão depois Que ele Era peculiar Quando ele Olha Chico Chico P. Franco Aconteceu Tirou a verba por isso Isso é um absurdo Aí você vai denunciar Que tirou a verba por isso E eu vou cobrir Perfeito Entendeu Quer dizer A sociedade civil Ela participava Sim Hoje Ela é omissa Sim Infelizmente Acho que em todos Aliás vivemos um processo De pacificismo Terrível É uma apatia Apatia Você vai cansando Você politiza tudo Tudo é muito politizado Politizado Às vezes sem embasamento Sem fundamento O que é muito ruim Na maioria Partidariza-se muito as coisas Exatamente E não se discute aquilo que de fato E cria paixões Envenenadas Envenenadas Gostei do termo E essa ingerência Que também acontece Então não vem Que talvez até junto A esse empresário Que ele prefere Não se indispor É claro E aí Ou por também Outras necessidades Resumindo tudo A questão é moral Vivemos uma crise moral Em todos os aspectos Isso é fato Em todos os segmentos E a gente fica vendo Lava jato Navalha Enfim Tantas operações Que acontecem nesse país Nada mais é Do que um Reflete da crise moral Que nós vivemos Sem dúvida Quando as pessoas Perderam a referência De valores De princípios E você só vê Todo dia tem uma operação Sim Descobrindo coisas E você de repente Sim, e o resultado De tudo isso Sim Todo mundo Aí parece Que de repente Você Eu tenho medo Que as pessoas Que isso se banalize Mas tem se banalizado Eu acho que já está Se banalizando E aí já nem se toca mais Com os escândalos Qual é o escândalo Do que é hoje Aquela força de anção A reenção O medo de ser preso O medo de ser Porque eu coloco Uma tornozeleira Fica em casa Não tem problema É um adereço Sabe Não precisa nem estar em casa O cinismo Está tão grande Tão grande As pessoas estão cínicas Na sua grande maneira Dia desse eu estava na rua E vi o moço Eu olhei Me chamou a atenção Eu disse Gente, está tornozeleira Eu vi no primeiro Eu já vi também Fiquei também Eu fui no supermercado Alguém tinha me dito E o moço andando De bermuda Não, isso que eu ia lhe falar Eu tenho um conhecido Uma figura conhecida Pública Que alguém diz assim Olha, depois daquele problema Ele vai usar a tornozeleira Ai meu Deus Que coisa humilhante Meu Deus Que coisa horrível Mas nunca vi Aí um dia Eu estou no supermercado Quando a pessoa Entra com o carninho Colocando cerveja Dentro do carninho Aí me avistou Aí veio Tinha na Zané Me deu um abraço Ele estava de bermuda Era um sábado De camisa regata Aí quando eu olhei Assim Meu Deus Eu não saia na rua Não Banalizou Eu ia na rua De jeito nenhum Aí fiquei olhando Assim pra ele Meu Deus Um colega até querido Estivemos por um período juntos Olhando Meu Deus Mas é Na verdade é aquela coisa De não ter vergonha De fazer vergonha E às vezes Sabe o que é acontecendo Inverte Inverte Fala que está sendo vítima Aquilo ali é perseguição Política Eu estou usando isso aqui É porque o cara Está me perseguindo O judiciário Está contra mim É tudo E aí você fica assim Será que é verdade? Será que ele está sendo mesmo Perseguido? Será que o que denunciaram dele É verdadeiro? Gente, acabou Eu não sei mais o que é verdade Nem o que é mentira Pronto, chegamos a esse ponto mesmo É confuso, né? E aí criar filhos Educar filhos nesse cenário É desafiador É muito mais desafiador Muito desafiador Muito desafiador Você manter essas referências Valores Muito Ao longo do tempo Se perdeu E como você disse Às vezes você diz Meu Deus É um bombardeio De tanta coisa Que você disse Será verdade? Será que é mentira? Meu Deus O que está sendo dito E aí vem Na imprensa É verdade? E aí você Claro Que a gente sabe Que hoje A imprensa é séria A filtra Checa E mesmo assim Corre riscos De uma informação Que por trás Tem algum outro interesse E quer que ela seja noticiada Porque vai ter um jogo político Por trás disso Enfim Então a gente hoje É um político E econômico É muito Sempre existiu Agora era uma coisa Mais sutil Com mais pudor Ou com certo pudor E hoje o pudor acabou A vergonha acabou Bobaço Eu vi um vídeo Que mandaram pra mim Ontem Ontem De um deputado federal Renomado de São Paulo Uma figura nacional Que tinha uma fila No aeroporto Ele foi lá na frente Também recebi o vídeo Você viu aquilo ali? Recebi o vídeo Gente, eu morria de vergonha E ele estava com a esposa Creio eu que era a esposa Eu morria de vergonha Ladrão Ele na verdade Ele queria passar Ele chegou lá Sabe quem eu sou A moça disse Mas lá no final da fila É lá E ele foi no final da fila Que tinha que ir lá Perguntar Sabe quem eu sou Pelo amor de Deus É melhor que ninguém saiba Quem eu sou Pelo amor de Deus Passe escondido Sabe Aí a fila toda Ladrão Vagabundo Não sei o que E lá vai ele A fila é enorme Ele teve que ir até Aliás Temos visto essas reações Muito comuns Em aviões Exato Em restaurantes Em aviões E as pessoas Fazem aquela cara De paisagem Não estão nem aí Continuam vivendo Você só imaginou Você ser Alguém te chamar de mentiroso Alguém Alguma coisa Isso é É verdade É muito lamentável Então Vamos dizer que acabou o horário Acaba o nosso tempo Tem que ser um programa A gente fala A gente conversa Não é brincadeira não Tem uma segunda edição Vamos fazer o último É Pois é Parte 2 A parte 2 A gente continua Porque falta a parte da TV Falta a parte da TV Falta a parte da gente Da depreciação da categoria Que falamos muito Pois é De uma outra questão Que é muito relevante Que é ainda A paridade Você ainda tem uma dificuldade Exatamente De viver uma paridade Exatamente Ainda a mulher Nesse espaço de comunicação Temos outros programas Então Vamos combinar outros programas Temos parte 2 Produção, por favor Chame de novo Nazária e Magna Para o próximo programa Ai, meu Deus É Meninas, muito obrigada mesmo Foi um prazer receber Obrigada Nazária, muito obrigada Adorei vê-la, viu Você mora no meu coração Olha, eu também Você mora no meu Fiquei muito feliz Deus te abençoe Amém Que você continue Prosperando com a sua atividade profissional Amém A Magna foi um doce Verão Magna é doce Muito gostoso E também gostei Em especial Porque nos chamou de meninas Também Aqui foi Foi muito ótimo Foi bom demais Muito embora não seja É verdade É verdade Mas eu recebo Que carinho A gente sai aqui Mas a Katia faz isso No grupo Ela diz Meninas É tudo isso Meninas ou garotas A você, muito obrigada pela companhia A gente volta a se encontrar por aqui Tchau 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 Tchau